É sensacional, do jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de peri, foi beijando minha boca com mal na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me impede, não para não, meu bem e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de latinho, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me impede, não para não, meu bem e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando debatinho, nenê Vem deslizando, eu tô gostando Não para não E vem sentando, gostou assim pro pai E vem jogando debatinho, nenê Vem, vem, bota pra toura, morena Tchê, tchê, tchê Cadê o dançarinho que dança com ela? Dança aí, guarda, Danato Bota pra toura, vai Tchê, tchê, tchê É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do papo Eu tô nas um perigo Vai beijando minha boca, tomando a minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela doça Vem deslizando, eu tô gostando Ela me impede, não para não E vem sentando, gostou assim pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Vem deslizando, eu tô gostando Ela me impede, não para não E vem sentando, gostou assim pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Vem deslizando, eu tô gostando Ela me impede, não para não E vem sentando, gostou assim pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Aê, gente, quem gostou, bate palma É pra vocês, meus amores Bota pra toura, papai